Música Olá, bom, hoje então a gente vai conversar um pouquinho sobre o incrível Terra Sonâbula do Mia Couto Gente, que livro foi esse? É um livro bem difícil, tá, pra chegar aqui e falar com vocês a respeito Pelo menos pra mim ele foi uma leitura assim bem densa, bem, sabe, demandou assim um certo esforço Não por ser um livro ruim, muito pelo contrário, é porque é um livro cheio de pequenas nuances É um livro assim, quando você chega no final desse livro, você vê a genialidade do cara E a forma como ele amarrou essas duas histórias, que na verdade nesse livro aqui você vai acompanhar duas histórias diferentes Ou não tão diferentes assim, digamos, mas enfim, a gente só vai descobrir isso no final do livro Então pra você aí que tá lendo o livro e tá achando complicado e arrastado ou um tema muito pesado, enfim Enfim, aguenta firme, porque esse livro aqui vai valer muito a pena Principalmente quando você chegar no final e o final é uma das coisas mais espetaculares que você já leu na sua vida Sério Você vai ficar um tempo assim de boca aberta tentando entender o final desse livro Se isso não acontecer com você, arrisco a dizer que o livro não funcionou É claro que eu tô generalizando, lógico que vai ter gente que vai ler esse livro e não vai gostar Mas enfim, deu uma chance Vamos lá então, vou tentar conversar um pouquinho com vocês a respeito do livro Vou tentar Vamos ver se vai dar certo Esse livro foi escrito então pelo Mia Couto Que é um autor moçambicano, tem uma fotinha dele aqui no final Ele é bem simpático Enfim, ele estudou medicina, se formou em biologia Ele é envolvido aí com as causas ambientalistas e tudo mais Mas ele ainda encontra tempo para escrever livros fantásticos Esse aqui foi o segundo livro que eu li do Mia Couto O primeiro foi o Outro Pé da Sereia, que também foi um livro assim que acabou comigo Acabou comigo Eu tenho que ler Mia Couto pelo menos uma vez por ano só Não posso ler mais livros Porque o negócio é complicado, gente Eu vou deixar o link lá embaixo do Outro Pé da Sereia, caso vocês tenham interesse É um livro lindo também Eu gostei mais do Outro Pé da Sereia do que do Terra Sonâmbula Mas eu conheço muita gente que considera esse aqui como o grande livro do Mia Couto E tem esse livro aqui como um dos preferidos da vida Bem, mas tá Esse livro foi escrito então em 1992 E é então o primeiro romance publicado no Mia Couto Antes disso ele teve alguns livros de poesia e tal E ele tem uma coisa nos livros dele de tentar recriar uma língua Na verdade, recriar não Fazer uma mistura do português falado em Moçambique com a língua africana também E esse livro vai estar cheio disso, viu gente Mas não se desespere, porque você vai notar que no final da sua edição Existe um glossário, sim Eu sei que existe uma edição de bolso desse livro Mas eu acredito que tem esse glossário no final também Vocês vão ver quando vocês chegarem a esse glossário Que são assim, sei lá, umas 50 palavras ou menos, bem menos do que isso E essas palavras vão se repetir ao longo do livro Então não vai ser nada muito complicado A única coisa que me incomodou um pouquinho aqui nesse livro Foi a palavra machimbombo Num dado momento, personagens do livro vão encontrar um machimbombo despedaçado, destruído, queimado E eles vão usar esse machimbombo, então, como abrigo E aí quando a gente vai ao glossário, tá escrito aqui Que machimbombo é autocarro Não sei pra vocês, mas autocarro pra mim é carro Só que pela história é claramente um ônibus E aí quando você vai à internet fazer uma busca a respeito dessa palavra Você vai descobrir que é ônibus Eu não sei por que colocaram autocarro aqui Presta atenção aí, editora, na próxima edição vamos consertar isso Mesmo porque aqui na contracapa tá escrito ônibus mesmo Mas tá, quem são essas pessoas que vão se refugiar dentro desse ônibus queimado? São o velho Tuahir e o guri Muindinga Os dois estão então fugindo dessa guerra de Moçambique Eles se encontram num abrigo pra refugiados, se eu não me engano Na verdade, o velhinho vai resgatar esse guri Que tá se recuperando de uma doença terrível Ele comeu uma mandioca lá, que não podia ter comido E enfim, pegou uma doença terrível Foi uma doença que afetou seus músculos E enfim, quando ele acorda ele está sem memória nenhuma Ele não se lembra de absolutamente nada E você tem esse velhinho então cuidando desse garoto a partir desse momento E os dois saem então pelas ruas destruídas de Moçambique Em busca de sobrevivência, gente, é só isso Quando eles encontram esse machimbombo, né? Esse ônibus destruído, né? Queimado e quase aos pedaços Que eles vão usar como abrigo Esse ônibus está cheio de corpos carbonizados Então a primeira coisa que eles precisam fazer é dar um enterro digno a esses corpos E enquanto eles estão lá removendo esses corpos carbonizados Eles encontram ao lado de um dos corpos uma mala Quando eles abrem essa mala, eles encontram ali alguns alimentos que eles vão usar ali pra sua subsistência E eles vão encontrar também vários cadernos escritos à mão Que vai ser a partir de então o grande alento da vida deles, né? O guri sabe ler, então ele vai ler essas histórias que estão escritas nesses diários, né? Esses cadernos trazem então memórias de uma dessas pessoas que morreu nesse ônibus Ou não E toda noite, em todos os momentos que eles têm um certo descanso O velhinho acaba pedindo pro guri ler pra ele então alguma história dessas dos cadernos E o livro vai trazer então capítulos intercalados A gente vai ter um capítulo contando a história do velhinho e do guri Um capítulo contando alguma história que eles estão lendo desses diários Os diários vão contar então a história do Qin Zhu Mais um moçambicano sofrendo todos os perrengues da guerra Inclusive, gente, pra quem vai estudar esse livro aqui pro vestibular Vai ser muito importante que você leia um pouco sobre a guerra de Moçambique, né? Que vai ser o pano de fundo do livro todinho Essa guerra durou milhares de anos Bom, não posso falar isso Essa guerra durou, se eu não me engano, 30 anos ou mais de 30 anos Desde a década de 70 essa guerra vinha rolando Primeiro foi a guerra de independência E depois veio logo em seguida uma guerra civil E tanto a história contada nesses diários como a história do velhinho e do menino Vão trazer pra gente histórias de sobreviventes dessas guerras E dessa terra devastada Uma característica bacana dos escritos do Qin Zhu é o realismo fantástico Então quando ele começa a contar as memórias dele, assim, de infância Já começa a coisa a ficar bem estranha Por um motivo X que você vai precisar descobrir, porque você vai ler o livro O irmãozinho do Qin Zhu precisou viver escondido da casa da família Então os pais acabam colocando esse menino pra morar no galinheiro E inclusive vão fazer pra ele meio que uma fantasia, assim, um saco E vão colar, assim, umas penas pra que ele fique disfarçado de galinha E num dado momento esse menino vai virar uma galinha Quando a guerra chega ao lugar onde eles moram ali, né, os soldados chegam E os saqueadores, etc. Eles acabam roubando, então, destruindo a casa da família do Qin Zhu Destruindo esse galinheiro E a família nunca vai saber se o gurizinho foi morto ou se foi capturado por essas pessoas Enfim, não vai fazer diferença, né? No fim das contas, quem é que vai roubar uma galinha no meio da guerra? É pra comer, certo? Mas é até curioso porque mais pra frente o Qin Zhu, o adulto, vai passar por um galinheiro Ele vai ficar olhando e esperando encontrar o irmãozinho dele ali Isso é muito triste se você parar pra pensar Além dessa história do irmãozinho dele que vai virar uma galinha E tem uns outros momentos aqui na história que outros personagens vão virar animais também Tem umas histórias, assim, muito estranhas Como, por exemplo, a do anãozinho que cai do céu durante uma tempestade E vira meio que uma sombra num navio X lá Em que ficou atracado numa praia Mas esse navio tá cheio de mantimentos Então as pessoas acabam indo até lá pra recuperar esses mantimentos Dentro desse navio, Qin Zhu vai conhecer a Farida Que é uma mulher também com uma história de vida, assim, toda permeada pela perda Aliás, todos os personagens aqui sofrem perdas de alguma forma E sofrem de carência afetiva também, né? Tem que lembrar que eles estão sofrendo as consequências de uma guerra, né? Eles vão perder familiares, pessoas que eles conhecem, enfim Eles vão fazer que nem a Blanche do Bond chamado desejo Eles vão depender da bondade de estranhos Inclusive recomendo o Bond chamado desejo Mas enfim A Farida também tem uma história, assim, familiar super complicada Existe uma superstição que diz que você não pode ter filhos gêmeos Que um desses filhos tem que morrer E ela tem uma irmã gêmea Então num dado momento a família dá um fim nessa irmãzinha Diz pra ela que essa criança morreu, né? Que essa irmã dela morreu Ela cresce achando que ela morreu Só que num dado momento o Qin Zhu sai em busca do filho da Farida Ele se apaixona, de certa forma, pela Farida Ele não está querendo sair pra procurar esse guri Mas ele acaba saindo A ideia inicial dele é se transformar num namada Uma coisa assim Depois eu vou procurar a palavra direitinho Ele quer se tornar um guerreiro Então ele quer encontrar esses namadas Ou algo do tipo Pra se transformar em um deles, né? E combater o crime, a guerra e etc É isso que ele quer fazer Só que ele se apaixona por essa moça que ele encontra nesse navio abandonado E resolve, então, sair em busca do filho dela Só que aí é uma outra coisa muito estranha nesse livro Porque assim, em nenhum momento ela descreve o menino pra ele A única coisa que a gente sabe sobre esse guri é que ele é albino Então você tem um filho albino de uma mulher gêmea Olha que maldição Mas mesmo assim ele sai Aí é muito engraçado porque assim, ele fica Mas tá, mas por onde eu começo, né? Onde eu vou procurar seu filho? Aí a única informação que ele tem dessa mulher É que ele vai ter que procurar a tia Eusinha Só que em nenhum momento ela descreve a tia Eusinha Então ele sai em busca dessas pessoas E aí enquanto ele tá buscando essas pessoas das quais ele não sabe nada Não tem nenhuma descrição física Ele acaba encontrando uma mulher que ele conhece Que é a Asma A Asma é esposa de um indiano Dono de um comércio Que ele considerava quando garoto O seu local de refúgio, assim Era o lugar onde ele podia sentar, conversar Aprender coisas com as pessoas, enfim Eles acabam sumindo da vida do Kenzu Por um motivo X Mas eles reaparecem mais pra frente Então quando ele encontra a Asma Ele fica olhando pra ela e pensando assim Não, mas eu conheço você de algum lugar Mas ele não lembra quem ela é Então ele sabe a fisionomia da pessoa Mas não lembra quem a pessoa é Veja bem O que eu tô querendo dizer pra vocês É que esse livro tá repleto de simbologias Num dado momento da história Você até pode entender o livro como uma alegoria E você vai entender o garoto muidinga Como representação de Moçambique Então você tem essa terra Que não faz ideia da sua origem Que foi tomada por estrangeiros Esse povo que foi todo misturado Que desconhece totalmente sua história Na verdade que não tem informação nenhuma Sobre a sua história Essa terra sem memória Que num dado momento vai ser violentada Por velhos Então assim A impressão que eu tive ao terminar de ler esse livro É que o Miyakoto tentou ali Registrar de alguma forma a história de Moçambique Uma das minhas últimas anotações sobre o livro Foi o seguinte, ó Sobre o que Miyakoto tentou fazer com esse livro Eu escrevi aqui, ó Retomar o passado Registrar o presente E chegar ao autoconhecimento Agora, por que do título Terra Sonâmbula Esse título vai aparecer de diversas formas diferentes Aqui ao longo do livro E logo no início Quando você começa a ler as histórias do Kintsui Você percebe que esse livro Tem muita, assim, cara de fábula Um realismo fantástico Mas sempre com muita cara, assim Enfim, você tem esses personagens Que, né Que viram animais Você tem também Uma coisa muito bizarra Que é um personagem O Romão Que é um personagem morto Que pra que ele possa sair do lugar onde ele tá E conversar com as pessoas Ele precisa arrastar o seu próprio caixão Então é muito engraçado Que ele sai pedindo pras pessoas ajudá-lo, né A carregar o caixão Senão ele não consegue sair de onde ele tá Gente, é muito bizarro Mas apesar dessas quebras humorísticas Que eu nem sei se foi a intenção do autor mesmo Mas em alguns momentos A coisa é tão bizarra que você vai acabar rindo Existe um tom de melancolia Permeando o livro todo, gente É um livro muito difícil É um livro que dói Não é um livro bonitinho E muito poético também A escrita do Miyakoto é muito poética Eu já tinha percebido isso no Outro Pé da Sereia E aqui no Terra Sonâmbula A gente só confirma isso E como você tem essa coisa da retomada Da história daquele povo Você tem também uma grande importância Das histórias contadas, assim De um pro outro, né Já que você não tem esse registro Dessas histórias por escrito Ao longo do livro O único registro que a gente tem É o das histórias do... Do Kintsu, né Então é isso Toda vez que eles se encontram Eles estão contando alguma história Ou alguém pede pro outro personagem Contar uma história Ou contar sobre sua vida Enfim, eles têm essa avidez por histórias E é muito engraçado também Num dado momento Em que um dos personagens Cai num buraco O menino cai lá no buraco E aí o outro Que vai lá resgatá-lo Só diz assim pra ele Olha só Só vou tirar você daí Se você me contar uma história E tem que ser boa Então você tem assim Essa ligação com o folclore do lugar Que é muito forte Ao longo do livro todo Só muito bacana Ah, esqueci de dizer pra vocês Que o irmãozinho Do Kintsu Aquele que vira galinha Enfim Ele se chama Junito Na verdade o nome dele É 25 de junho E o apelido dele é Junito Por causa, né Do 25 de junho É a data Da independência de Moçambique Então é isso, gente É um livro muito bom Só que eu não sei Se ele é um livro assim Pra ser lido Em uma sentada só Não é um livro agradável De ser lido Tenha isso em mente Caso você ainda não tenha Pegado esse livro pra ler Não se assuste Por favor Eu não espero que o meu vídeo Esteja assustando vocês Por aí Mas enfim A própria capa do livro Já traz vários elementos Da história, né Você tem a mala Dos escritos do Kintsu A estrada destruída, né Que o velhinho E a criança Estão percorrendo Você tem aqui, né Essas curvas Um ambiente meio onírico Que é isso, né A terra sonâmbula Você tem esses personagens Que estão andando Sempre no limiar Do que é real Mas nesse ambiente de sonho De você não saber Se aquelas coisas Realmente estão acontecendo Se são relatos reais Ou se são alucinações De alguns dos personagens Tem que lembrar Que todos eles passam Muita fome Muita necessidade Então vai parar Vai pairar aí Essa dúvida Mas assim, gente Insistam e cheguem Até o final desse livro O final do livro Como eu disse pra vocês É um negócio absurdo E se você chegar Ao final desse livro E não entender a história É tudo a partir de um sonho Que um personagem vai ter Algumas revelações Serão feitas A partir desse sonho E aí Você vai chegar Você vai chegar ao final E aí, minha gente Vai ter muita gente aí Que vai querer começar O livro de novo Imediatamente Porque vai ter perdido Alguma informação Então Minha dica maior Pra vocês é Faça uma leitura atenta Vai valer a pena Nem que você leia Sei lá Dois capítulos por dia Um capítulo Do menino E do velhinho E um capítulo Do caderno Do Kinzu Porque essas duas histórias Vão se entrelaçar De um jeito Incrível No final do livro Gente Bem, é isso então Espero ter conseguido Explicar mais ou menos O livro pra vocês Espero ter deixado vocês Com curiosidade Suficiente Pra querer pegar Esse livro logo Vai valer a pena E pra você também Que não está Se preparando Pro vestibular da Unicamp Eu não sei se esse livro Tá em algum outro vestibular Por aí pelo Brasil Mas fica a dica De um livro incrível Gente Sério mesmo Vale muito a pena É um livro curtinho Ele tem cerca de 200 páginas E olha É um livro riquíssimo Então é isso Na semana que vem Eu volto Pra gente conversar um pouquinho Sobre o Laços de Família Da Clarice Lispector Na verdade A Unicamp pede apenas Um conto desse livro Mas eu vou acabar lendo O livro inteiro A ênfase maior Vai ser sobre o conto Que eu esqueci o título Mas vai aparecer escrito aqui E vou acabar comentando Sobre o livro inteiro Pra vocês Que é um livro curtinho Vai valer a pena A gente ler o livro inteiro Mesmo que você só precise ler Um conto Mas tá Domingo que vem Às 10 da manhã Então eu volto Com mais um livro Da lista da Unicamp Se você gostou do vídeo Não esqueça de dar um joinha De ajudar a compartilhar Um beijo pra todo mundo Até mais